Música Uma viagem pela costa litorânea do Brasil e os desafios de atravessar o país pela BR-101, segunda maior rota rodoviária. A beleza das praias contrasta com cenários desagradáveis para os motoristas. No trajeto, crateras capazes de engolir um carro. Do inferno ao céu, a BR-101 também guarda em seu percurso pistas recém-reformadas. Verdadeiros tapetes em trechos do Nordeste e em parte do litoral de São Paulo e Santa Catarina. No fim de 2009, dois pontos da BR-101 estavam em condições realmente péssimas. No extremo sul do Rio Grande do Sul e em Pernambuco, próximo da divisa com Alagoas. Placas enferrujadas e escondidas no matagal alertam na beira da estrada para os buracos na pista. Mais de 80% da BR são pistas simples e não dupla, agravando os riscos de acidentes. Em 2009, a rodovia liderou o ranking de ocorrências. Foram 76 por dia, superando a BR-116, historicamente chamada de Estrada da Morte. A boa notícia é que a viagem em 10, dos 12 estados atravessados pela BR desde que feita a luz do dia, já não é aventura do começo da década. A reportagem do céu ao inferno, da Alencar Martins Isidoro, da Folha de São Paulo, o prêmio CNT de Jornalismo 2010, na categoria Impresso.